Programa Tudo de Bom, oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeschine Gonzaga, como a sua casa tem que ser. Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista. E Wizard, você bilingue. Olá, sejam bem-vindos a mais um Programa Tudo de Bom. Entramos atrasadas um pouquinho, mas estamos aqui. Pronto. Hoje vamos falar de viagens. A viagem, quando a gente fala de viagem, parece uma coisa superficial, de conhecer algum lugar, de consumir algo. Mas a viagem é transformadora. Mesmo que você não perceba isso, ela te transformou em algum momento, de alguma maneira, mexeu com você e você volta diferente. Ela tem essa função transformadora, ela tem uma transformação de saúde mesmo, de bem-estar, de bem, de ficar bem. Às vezes ela pode ser tensa, porque tem aquelas pessoas que programam tanta coisa, que não curte nada e volta mais cansada do que sair daqui. E companhia de viagem? Você tem uns companheiros bons de viagem. Marcinha, você é craque nisso, você tem umas experiências aí de companhia. Eu estou, ultimamente eu ando com uma companhia só. Isso é um bom sinal. Não, mas é verdade, é porque deu certo, porque eu acho que uma companhia que tem um ritmo diferente do teu, acaba atrapalhando. E o ritmo não é só de turismo, é de dormir, de acordar, dividir um quarto de hotel, é complicado. Eu acho que para mim é a parte mais difícil. E o sonho, que é viajar para onde? Onde você já realizou isso? Você já foi para um lugar e imaginava muita coisa e voltou decepcionado? Para isso, eu convidei a Cláudia Valério, que é da Latam, também vai explicar hoje para a gente essa junção, essa união, essa fusão das empresas. Lena Mello, nossa psicóloga, Marcia Tic, nossa psicóloga e sexóloga. Agora, eu lembro que não é mais para falar sexóloga antes, tem que falar psicóloga primeiro, porque senão as pessoas já te olham e já pensam em sexo, né, Marcinha? Não, é porque eu sou psicóloga clínica. E Cristiane Fatale, Elias, a nossa querida Cris e advogada também. Às vezes a gente precisa... Ah, Sônia, já vou ser com advogada em questão de viagem? Não, eu tive um perrengue uma vez. Agora, recentemente, você teve um problema, mas não foi com a viagem, né? A gente não finalizou isso, precisa finalizar isso. Eu comprei uma passagem, achei que não tinha comprado e eu estou pagando a passagem. E no carnaval ela compra, também acha que não comprou e não comprou. Tenho comprado também. Olha, eu já fiz muitas besteiras com esse negócio de passagem comprada errada. Uma vez eu fui também para o Fashion Rio, falei para a Dani, a Dani Serra da Cota, olha, você, não me lembro, eu comprava a passagem e ela reservava o hotel. As duas desligadas eu comprei para uma data e ela reservou para outra. E aí tinha um hiato aí, quando a gente chegou no hotel, eu disse, não. E aí ele conseguiu encaixar a gente, só que tinha um dia que ficou vazio. Aí ficou sentada na praça. Quase isso. A gente dormiu na praia. Não tinha rúdica, eu ia dormir, rúdica, cheio. A gente dormiu na praia. Olha que perrengue. Verdade. Não foi há muito tempo, foi agora, gente. Há dois anos atrás. Tem, eu... Verdade. E assim, a gente não sabia o que fazer. E no meio do... E a Dani, tudo ela ri, tudo ela acha engraçado, né? Tudo é... A gente fica pensando, como que a gente vai fazer? A gente vai dormir, a gente não achava hotel. Motel. A gente ia dormir no motel. Mas aí a gente estava indo para uma festa no Monte Líbano, é isso? E aí eu olhei para ela, falei, Dani, plano Y, porque eu já não tinha mais plano B, C, não desistia. Aí ela faz, fala, no táxi. Eu falei assim, vamos dormir na praia. A gente sai, fica até o fim na festa e vai para a praia. E a festa terminou antes do que a gente imaginava. As quatro, também a gente não tinha o que fazer. A gente foi para a praia, na barra, imagina, do Monte Líbano, voltou a barra, porque o hotel era lá, tinha que esperar. E a gente foi dormir na praia. A gente ficava no quiosque, nós e aquelas outras pessoas que trabalham. As moças extintas, assim, as moças extintas. Uma experiência diferente de viagem. Até esperar amanhecer. Aí a gente foi para uma padaria. Ai, gente, que coisa feia contar isso, né? Não, mas eu acho que o legal disso é mostrar que sempre tem uma solução. Exatamente. Não, e deixa boas lembranças, né? Hoje você ri de tudo isso. Na hora a gente ria também. É melhor do que carregar um fardo. Não, nunca. Aí a gente foi para a padaria, esperando abrir a padaria. Nem a padaria tinha aberto. Aí a gente entrou, fomos para o banheiro, trocamos a roupa. As pessoas não entendiam nada. Tomamos café na padaria. E fomos dormir na praia. Só que a Dani não dorme, né? Eu cheguei na barraca do PP, não tinha ninguém. Só tinha gente, barraqueira vindo, montou as coisas para a gente. Eu boto meu guarda-sol, eu durmo tranquila. A Dani ficou acordada. Direto. Nossa, direto, tadinha. Perrengue. Aí depois voltou ao normal, já estava a nossa reserva no hotel. Já tomou um banhinho. Aí tomamos banho. Mas perrengue. Você ouviu muita história de perrengue, Cláudia? Ah, tem várias. Acontecem várias. Cada um tem um tipo de história para contar. Deixa eu ver se eu lembro, assim, alguma. É que assim, quando a gente recebe, os nossos é muito mais como um processo. Então, é diferente. Mas teve uma que reclamou que grudou chiclete na roupa dela. Mas reclamam por causa disso? Reclamam, porque sentou no avião, grudou chiclete e ela queria ser ressarcida. Ah, gente. Porque grudou chiclete na roupa dela. Tem uma então, mas a gente fala... Imagina, uma pessoa que reclama por conta disso, imagina que ela não reclama na vida. Por causa do chiclete grudado. Olha, eu devia ter reclamado uma vez, sabe? Olha que advogada de Araque. Depois de saber dessa do chiclete, uma vez eu fui fazer uma viagem a trabalho, para Vitória. E no retorno, eu estava sentada no avião, esperando a decolagem. Lendo, eu percebo uma coisa andando em mim. Quando eu olho, uma barata enorme. Andando, eu gritei, óbvio, reflexo. Joguei a barata longe. E a aeromoça, agachada, tentando procurar a barata. Desde que nunca tinha acontecido isso. Que era o caso único e inédito de se encontrar uma barata dentro do avião. Então, está vendo? O chiclete foi nada perto de uma barata. Eu tive um... Eu acho que eu te acionei, mas eu desisti também. Eu fico preguiça de fazer. Na hora, eu ligo, porque eu fico irritada. Quando eu voltei de Nova Iorque, porque eu estava sozinha no voo. E eu fui para Nova Iorque sozinha. E na volta, eu nunca tomei remédio para dormir na vida. Mas sozinha, eu falei, não, vou tomar aqueles passifloras, aqueles negocinhos assim. E começou a me dar uma sonolência. Na conexão, eu voltei em Nova Iorque, México. Peguei a conexão, encontrei a Denise Covas. Só que assim, o avião inteiro, cheio de adolescente, voltando de Cancun. Só a gente... Com formatura. É. Só a gente que não. Ela lá na frente, eu depois em outro lugar. E tomei esse negócio, fiquei sonolenta. E aí, o piloto falou que teve um problema no controlador de voo. E que ia atrasar um pouco. Só que nisso, eu dormi. Dormi, acordei. Daqui a pouco eu acordo. Quanto tempo que a gente está aqui? Ainda está no chão? Está no chão. Eu já fazia duas horas já. Imagina, duas horas de ser fechada no avião. É porque a partir do momento que você embarca no avião, é muito mais difícil conseguir autorização para o desembarque. Porque já passou, você já entrou no avião, já fez toda a parte. Que é a parte burocrática da infra-aero, né? Ou da responsável pelo aeroporto. Depende do lugar onde você está. E aí, você conseguir voltar as pessoas para começar a fazer tudo aquilo, normalmente, eles fazem a manutenção com as pessoas dentro do avião mesmo. Gente, mas aí é muito tempo, né? Tanto é que aí, quando eu acordei que vi isso, e aí eu olhava, aí a Denise viu que eu acordei também. Aí eu levantava, falei, não voo mais, não voo mais de duas horas separado. Tentando consertar o controlador de voo para voar 11h30, duas horas da manhã que já eram. A gente fez um escândalo naquele avião. Depois, o escândalo no guichê lá da companhia aérea. Deus me livre. Mas eu desisti, né, Ti? Ganhei mais passagem. Eles me deram mais passagem. O que as pessoas têm que entender é que, assim, tudo está sendo feito para a segurança do avião. Que é melhor você ficar esperando para que tudo saia da melhor forma. Meu medo era viajar nesse avião. Daí, daí, é que eu não vou contar o que eu fiz, mas assim, chamei a polícia lá. Para poder me garantir que eu ia embarcar em outro avião. Tanto é que eu embarquei o dia seguinte em outro avião. Imagina consertar o avião e eu voar. Não. Isso é pior que chiclete. Mas é o que a Cláudia fala muitas vezes. Porque a gente está fora do processo. Quem está dentro sabe que aquele conserto vai gerar mais segurança. E não era tão. Não era. Não era tão. Podemos fazer. Mas tem gente chata mesmo, né? E aí, quando a gente entrar naquele assunto da companhia, né? Dos companheiros de viagem. Você viajar e começar a ver. A gente conhece mesmo as pessoas. Será quando viaja junto? Ah, eu acho que é uma boa forma. Eu acho. Porque quando você viaja, junta que você efetivamente conhece as pessoas. Sim, eu também concordo com isso. Porque aquela coisa de dividir o dia a dia, o acordar, o dormir, a tolerância, né? Porque você tem que saber ser maleável, saber ceder. Porque nem todo mundo quer fazer os mesmos programas. Então, você tem que saber que quando você viaja em grupo, em algum momento, você vai fazer um programa que você não estava tão disposta a fazer. Então, isso você avalia muito só durante a viagem. E aí, você conhece o comportamento real das pessoas, né? Por mais que seja estimulante pensar mochila e sair desbravando, eu acho lindo. Mas, justamente por causa disso, você viajar num grupo, organizado, com tudo já pautado, combinado, é muito mais relaxante. Você pode perder até um pouco da tua liberdade de conhecer mais lugares. Mas, dá uma tranquilidade. Eu prefiro sempre grupo, eu gosto de viagem de navio, tudo que é arrumadinho. Que eu sei o que vai acontecer. Você tem medo de surpresa, assim? Não gosta de surpresa, de desbravar coisas, mas, assim... É pra não carregar, entendeu? Tu tem que... Vai, alguém carrega, alguém leva. E eu vou lá atrás. Não quer pensar durante o processo. Você usa como uma forma de relaxamento mesmo. De relaxamento, exatamente. Não quer ficar com aquilo, não, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer hoje. Ai, não. E, assim, o que você falou de programar antes, Anata, isso gera um estresse mesmo da pessoa ficar querendo que tudo saia certo, o que vai fazer em cada dia, o que vai acontecer. Eu acho bem desgastante mesmo. É a parte que, assim, eu acho complicada. Quando você chega, ela fala, ai, agora cheguei na viagem. Porque antes complica um pouquinho mesmo. Eu acho legal a gente ter um roteiro. Eu não consigo ir viajar para um lugar sem eu ter o roteiro. Eu faço o meu roteiro. Mas a gente tem que ser flexível com esse roteiro também. Porque, às vezes, você vai num primeiro lugar lá que você pautou e é tão gostoso que você quer ficar. Então, você deixa de ir para outros lugares porque você está curtindo aquele momento também. Eu acho estranho você ter que conhecer tudo. Se você gostou, se a viagem, se ela é sensação, você tem que curtir aquilo lá. Depois é uma desculpa para você até voltar. Mas eu vejo pessoas que nem curtem porque já estão pensando na próxima parada, né? No próximo passeio. E eu acho que esses roteiros, eles têm que ser flexíveis. Tem gente que vai com tantas atividades, tantas atividades que acaba voltando sem conhecer efetivamente o lugar. Não, e sabe o que eu acho pior? Tem que conhecer o lugar. Coisa que eu não faço, por exemplo. Eu vou para um lugar que mora parente. Que mora... Aí você tem que ficar indo na casa da família. Gente, isso aí é muito chato. Porque você não conhece... Não é? Isso, é verdade. Você conhece a casa das pessoas. E eu não... Estou afim. Embarca um dia com todo mundo que você conhece. Num jantar. Pronto. Resolve ali. Acabou. Porque senão é muito ruim isso, né? É. Eu conheço muitas pessoas que falam... Não, mas é porque eu fui na casa de... Não dá. Não é viagem isso, né? É. É uma viagem para... É para ficar com a família. É. É, mas aí você tem esse propósito, né? Isso, isso. Agora, essa... Os grupos é uma realidade agora, né? Sim. Por vários motivos, né? Ou porque tem pessoas que não conseguem viajar sozinha, não tem amigos do mesmo poder aquisitivo. Então, deve ser que você consegue juntar, é sozinha, é viúva, é separada. Agora, isso aumentou demais, né? E porque você personaliza. Quando você está fazendo um grupo, vou dar o exemplo desse que a gente vai para Monte Videl agora. Você acaba personalizando dentro do perfil do que as pessoas estão querendo, qual a expectativa delas e você monta de acordo com isso. Em vez de ser aquela programação certinha de, ah, tem que fazer o City Tour, tem que visitar, tem que, então assim, você consegue, o último que a gente fez para Miami, um grupo que eu montei também, a gente foi num personal shopper. Então, assim, era só mulheres e a gente fez uma visita num personal. Então, é muito legal que ele ficava mostrando a roupa ou qual era as tendências. Então, quando que você vai conseguir fazer isso sozinho, você não consegue, é muito diferente. A Cláudia já organizou um piquenique em Nova York. Ah, é, também já fiz isso. Você tem essa característica de promover surpresas para os grupos, né? Isso, isso, eu faço. No Nova York, a gente fez um piquenique no Central Park, era, estava programado, eu levei até as toalhinhas xadrez para a gente sentar, acabou não dando certo que choveu, então tem essa e a gente teve que mudar um pouquinho. Mas a gente achou um lugar coberto, todo mundo sentou, a gente fez o piquenique num banquinho coberto, mas foi muito bacana. Agora, eu comecei o programa falando dessas transformações que acontecem nas viagens. E isso é real. Mesmo que a gente não perceba isso, a transformação acontece, né, Leninha? É, eu acho que vai depender da viagem. Se você tem um objetivo para essa viagem e você quer alcançar esse objetivo, isso pode te trazer mais estresse ou não, ao contrário. Da expectativa também, né? Eu prefiro largar tudo na mão e, olha, se virem, eu quero aqui participar desse momento da vida. Seguir o fluxo, né? É, isso é legal. Agora, se você tem que cumprir com toda a expectativa da viagem, a viagem é horrorosa, porque você está levando todo o teu estresse junto. Tem que ser assim, eu acho que isso é não. Por outro lado, você estar em lugares diferentes, a gente chama de egrégora tudo que nos acompanha energeticamente. Quando você sai de um lugar e vai para o outro, você muda a egrégora, ou seja, você alivia a carga, sabe? Quando você alivia a carga e você... É muito bom. A viagem, ela tem muito essa pegada de você mudar toda a energia que está em volta. Porque muda mesmo, é uma delícia, né? Você chegar, só de descer do avião e chegar num outro lugar e respirar, o ar é diferente. Culturas diferentes. Tudo, né? Não tem... Isso te ajuda a limpar energeticamente. Você volta muito bem. Se você não ficar na neura, de cumprir. Se você permitir, né? Exato. Se não, aí você vai viver igual você está vivendo aqui, só que num lugar diferente. Só mudou o cenário, né? Mas se você disser, opa, isso aqui tem alguma coisa que é de cheira diferente, né? Tanta coisa diferente que faz sentido, eu acho que essa é a melhor viagem do mundo, né? Seja programada ou não, mas se você se permitir, está ali. É outra coisa, né? E as possibilidades, né? De abrir a cabeça, ver... Quando você conhece pessoas e o modo de vida e cultura, a gente começa a ver outras possibilidades, abrindo o nosso olhar, não só aquilo que a gente vê aqui, né? Na caixinha que a gente vive, né? Isso te dá... Isso é o maior... Para mim, quando eu volto de viagem, são essas... Esse conhecimento com outras pessoas, com outro modo de vida, né? E saber que você tem para onde fugir. Eu tenho essa mania, né? Renata, todo dia eu pensei no esconderijo para você. Não sei porque eu tenho essa mania. Eu tenho uma mania de quando eu viajo para algum lugar, e eu vejo um lugar distante, um lugar que não tem ninguém, e eu falo, gente, eu posso fugir para cá. Mas eu sempre fiz. Não sei porque eu tenho essa coisa fugitiva dentro de mim. Na outra vida. Toda vez, me dá uma calma, assim, quando eu vejo um... Achei o lugar, né? Olha, nunca ninguém vai me descobrir aqui. Mas você avisa da advogada, né? É, não sei. Até da advogada, porque ela quer fugir dos problemas. Você pensa isso no lugar, quando você vê o lugar na viagem. É sempre. Que barato. Isso é um problema? Não sei. É a primeira vez que eu estou escutando isso. Você não falou isso? É a primeira vez? Que você vê o lugar no prazo. Não, mas isso é a ideia do refúgio, do paraíso, sabe? Quando você se encontra com um lugar que tem o sentido de paraíso, paradisíaco para você, você diz, nossa, aqui eu posso... Não, mas não é pior, Lenin, é pior, não é assim. Eu entendi. Ela foi fugir da polícia. Eu não entendi. Eu fui fugir de alguma coisa. Eu entendo. Eu acho que eu sou infratora dentro de mim. Então, assim, eu fico... Gente, ninguém vai... Morro de São Paulo. Morro de São Paulo é um exemplo disso. O que tem de fugitivo ali? Tem mesmo, Morro de São Paulo. Se você vê aqueles italianos que montam o negócio lá, e eles têm várias famílias espalhadas. De várias coisas, até da família. Tem vários. Não tem? Você que viaja muito, não tem fugitivos que vão? Eu nunca pensei dessa forma que eu vejo a sensação. Isso, porque eu nunca imaginei que as pessoas estavam fugindo. Fugindo, né? Eu achei que elas estavam... Viagens fugitivas. É um bom bicho. Nenhum fugitivo te procurou, né? Eu tenho isso. Busca um lugar isolado para que eu possa construir minha nova vida. Boipeba. Ninguém vai mexer lá em Boipeba. Tem uns lugares lá em Boipeba que tem pousada. Eu falei, gente, como é que... E não tem um brasileiro. Só gente fora. Também tem esse turismo aqui no Brasil, né? Tem lugares que são divulgados lá fora que nem os brasileiros vão, né? Sim, sim. É, porque assim, o turista estrangeiro, ele procura muito a natureza. Muito, muito. E o brasileiro já não procura tanto. Não sei porque a gente está muito próximo ou a gente acha que está aqui do lado e a gente não dá essa importância, mas o turista estrangeiro, não. Para ele, o mais importante é a natureza, estar em lugares que dá para fugir, né? Se esconder, se esconder. Está vendo? As pessoas têm essa ideia. Não, eu estou indo em cima de uma explicação maravilhosa. É a volta para o paraíso perdido. Perdi meu paraíso, né? É o retorno. É, Leninha? Claro que sim. O que você acha? Mas num outro sentido. Qual o sentido? Não, depois a gente... Ah, ela não vai com carinho. Pode também fazer uma terapia aqui. No avivo, assim, né? Não tem condições. Perigoso. Eu vou para o intervalo. Na volta, eu quero saber perrengue de vocês. Já contei, mas eu tenho mais. Mas eu não vou contar mais perrengue hoje. Estou até com vergonha. E do meu fugir também, assim. Você arrumou esse esconderijo para mim? Aonde? Eu depois te corro. Vou contar na televisão. Então, as pessoas não sabiam de te procurar. Eu queria se revelar demais hoje. Não. Esse negócio de esconderijo é uma coisa que sempre acontece. Acho que eu tenho um problema. Eu vou para o intervalo. Na volta, a gente continua com isso. Hoje, ainda tem Josiane Barros para falar de coluna, de problemas com coluna. Já volto. Pode contar isso no ar? É sempre engraçado. Porque a gente volta, elas ficam falando coisas que não podem falar. Pode, pode. A gente pode falar o que vocês queriam falar de mal de algum país ou não pode? Não, não é mal de país. Você perguntou de viagem. Você pode reparar que quase todo mundo tem um problema nesse mesmo país. Nós voltamos só para falar. Hoje, nós estamos recebendo a Cláudia, a Valéria, que é da Latam. Márcia Tic, Cris Fatala, Lena Melo. Hoje, tudo sobre viagens. Várias coisas. No intervalo, elas falaram mal de muitas coisas. Elas tiram sarro de mim, porque eu sou uma fugitiva. A Márcia Tic já tem um lugar para fugir. No esconderijo. Mas não tem praia nesse lugar. É, então, tem que ser um lugar que o esconderijo compre. Com praia. Ou seja, você tem que ficar no paraíso mesmo. Para mim é paraíso. Tem gente que... Então, não é só fugir. É fugir para o paraíso. Lógico. Não, não era isso que você estava dizendo. Era fugir... Fugir da polícia. Da polícia. Mas ela quer ficar no paraíso. No paraíso. Está vendo como tem a questão do paraíso? E o Batuba não tinha o presídio lá, que desativado? A Ilha Grande. A Ilha Grande. A Ilha Grande também, mas o Batuba também tem. Jura? Tenho, já fui visitar. Eu gosto de visitar esses negócios. Antes da gente continuar, me fala da fusão. Da nova realidade dessas duas empresas. Já faz uns dois anos que isso está acontecendo, na verdade. A TAM e a LAM Chile se juntaram e a LAM fica como majoritária agora. Então, ela tem 80% da concessão da companhia e a TAM ficou com 20%. Então, agora a gente é uma empresa multinacional. Então, a gente consegue atingir muito mais todos os mercados, todos os países que a TAM voa, mais do que a LAM voa. Então, aumentou muito. Isso já vem acontecendo há dois anos para a gente internamente. É que agora que está sendo tudo transformado mesmo. Já tem a nova marca que saiu, que virou a LATAM Airlines. Para as agências virou a LATAM Travel. Então, é essa fusão que está acontecendo agora. A gente conversou outro dia, Cláudia, sobre a diminuição, a expectativa negativa de diminuir as viagens das pessoas por conta da crise, dessa recessão que a gente faz. Mas, na verdade, houve uma adaptação na compra das passagens dos destinos. As pessoas não estão deixando de viajar. Não, teve uma mudança. Então, vamos considerar. Uma pessoa que gastava 10 mil numa viagem, hoje gasta 5, quem gastava 5, gasta 2,5. Então, assim, as pessoas não deixaram de fazer a viagem. Elas apenas mudaram um pouquinho o que elas estavam acostumadas a fazer. E o brasileiro estava numa pegada de muito consumismo. Então, com agora, com essa mudança, também tem essa retração de não preciso consumir tanto, mas posso continuar viajando. Então, tem essa mudança. Ou você ia para Nova York e só andava de táxi. Vou para Nova York, mas ando de metrô. Então, você faz uma adaptação na nova realidade, mas isso não significa que você tenha que parar de viajar. E aí também ressignifica o sentido da viagem, né? Sim, é valorível. Porque aí você escolhe uma viagem que é realmente para você curtir aquele lugar, né? O investimento está sendo dessa maneira, né? É, porque os Estados Unidos era todo mundo indo para os Estados Unidos. Ninguém falava em Europa. O brasileiro não tinha a Europa como um destino. E agora você já começa a ver a volta para a Europa, para conhecer até o Brasil, que a gente estava falando do turismo. Subiu muito, bonito, né? Para conhecer, que era o que a gente tinha esquecido. Não, vamos nos Estados Unidos, a gente vai consumir lá e tudo é barato e eu vou aproveitar desta forma. Então, você volta, pensa direitinho o que é uma viagem e começa a aproveitar diferente. E o legal de você, e só para finalizar, é que a gente pensa que só vai comprar passagem lá. Você monta essa experiência para as pessoas. Sim, a gente trabalha. Dicas de lugares, para hospedar, da gastronomia, dos passeios. Sim, a gente faz tudo. Não é só a passagem. Hoje não. Já faz uns 10 anos que a gente vende o hotel, o carro, o navio. Até a parte do navio a gente monta o roteiro inteirinho do que o cliente precisar. Não, eu ia brincar que precisa de uma psicóloga no Balcão da Latam. Porque aí a gente vai montando a viagem, sentindo a necessidade. A gente fala isso. Propondo. A gente fala isso, Marcia, que a gente é um pouco psicólogo dos clientes. Para entender. Exatamente, você tem que entender. A expectativa, né? A gente até brinca, por exemplo, a pessoa chega falando assim, ah, eu quero ir para Paris ou para Orlando. A gente fala, peraí. Qual é? Que nem quero fazer medicina ou gastronomia, né? Paris ou Orlando tem alguma coisa. Vamos entender qual o seu perfil para falar. Se você quer ir para Paris ou se você quer ir para Orlando. Porque não são. Se fosse Paris ou Londres, mas assim, quando é muito diferente. Ou que nem você, que você fala, adora a praia. Então, quando você pede, ah, eu queria ir para Gramado. Pode achar esquisito isso. É isso, mas você tem certeza. Não, não. Mas você tem que ir perguntando. Fala da minha terrinha. Não, eu amo. Mas eu acho que você tem que ir perguntando exatamente se é isso que você deseja, né? Eu entendo. Qual foi a viagem mais transformadora que você fez, Cris? Ah, eu acho que foi... Foi de navio que você conheceu seu marido. Ah, a viagem que eu conheci... É, essa transformou a minha vida, porque eu conheci meu marido na viagem de navio. Mas eu acho que uma viagem bem transformadora da minha vida foi a minha viagem de Lua de Mel. Eu fiquei 40 dias viajando. A gente foi com esse roteirinho definido dos lugares para onde nós iríamos, já com os hotéis. Mas porque estava em Lua de Mel. Lua de Mel, óbvio. Mas nós fizemos toda a costa dos Estados Unidos de carro. Então, nós paramos nos lugares, conhecemos efetivamente a cultura, né? O modo de vida das pessoas. A gente viveu uma história muito legal durante essa viagem. Foram 40 dias que a gente vive... Um dia difícil você fazer uma viagem tão longa, né? Sim. Mas naquela época, naquele momento, nós tínhamos um tempo mais maior disponível. E foi uma viagem deliciosa. Realmente, nós voltamos... Já teve caso de voltar da Lua de Mel separados no casal? Não, não. Isso não tive. Mas me costórdia de psicologia. Já teve? Depois da Lua de Mel? Como foi? Na verdade, já estava com a separação programada antes da viagem. Traição na Lua de Mel? O que é? Traição na Lua de Mel? É sério? Alguns. É? Não vai contar pra gente também? Não, Renata. Não. Mas a gente não tem graça isso. Não é pra contar. Não, mas assim... Ela faz cara que não tem graça. Tem graça? É legal ouvir. A Márcia já contou uma história uma vez de um casal, acho que foi você, Márcia, que contou, que o casamento já estava fadado ao insucesso antes da cerimônia, mas já que estava tudo pago. Não casaram. Não casaram. Mas viajaram. Mas fizeram a viagem, estava paga. É, lógico, vamos celebrar a viagem. Acho legal. Não é? Não é? Não vamos casar, mas a gente viaja. Não estamos pra uma coisa, mas estamos pra outra. Como também tem casal que não está bem e resolve viajar pra ver se melhora o negócio. Putz, aí pega. Pode melhorar, mas pode melhorar. Mas também pode pegar, porque aí vou implicar. Mas sempre, tudo pode acontecer, né? É. Mas eu acho que assim, quando você sai daquela coisa da egrégora negativa e você, ah, eu acho que pode dar um up, mas não quer dizer que depois na volta tudo volta. Não é a viagem como resolução do problema, é a viagem como coroamento de uma nova perspectiva, né? Aí fica muito mais legal, né? É. Mas os casos que eu conheço, que foram pra viagem, voltaram e separaram. É, mas pode ser. Mas eu acho que aí a separação, ela ganha corpo de verdade. Aí eu sei o que... Já volta com a certeza, né? Eu sei que realmente não dá mais. Não dá mais. Isso foi indo, foi indo. Muito, muito bom, porque, nossa, dá... É dar certo. Exatamente. É dar certo. Agora, o feedback também deve ser bacana, né? Das pessoas que você promove isso. Porque nosso trabalho é assim, né? Lógico que a gente precisa ganhar dinheiro, precisa fazer dinheiro, mas é legal quando você trabalha com uma alegria, né? Sim. E a pessoa volta contando que deu tudo certo, que era exatamente aquilo que ela imaginava, que a gente conseguiu entender perfeitamente, que foi a melhor opção de ter escolhido. E isso é fantástico. Realmente é muito bacana quando isso acontece. Qual foi a viagem mais inusitada que você vendeu, que você montou? Que é um pedido. Que é o mais inusitada? Não tenho nada? Nenhum pedido esquisito? Ah, eu não sei. Quero ir para o Afeganistão. Não, não tem. Ninguém quer fazer isso. Ah, não, tem... Só a Adriana Carranca. Não, tem um amigo meu. É que eu não... Só ela que vai nas férias e vai lá para o Afeganistão. Não, eu tenho um amigo que ele só faz essas viagens estranhas mesmo. Não, mas eu não vendi para ele. Não vendi. Não vendi. Essa eu não vendi. Não, porque assim, é muito diferente. Eu nem sei o que é aquilo. Eu vou querer ir para o botão um dia. Então, mas assim... Vou com você. Vamos. Vou. Tem paixão que tem seu botão. É o país com o maior índice de felicidade do mundo. É, eles trabalham em... Eles só aceitam 300 turistas de uma vez. Sim, é demais. Tem que sair um para entrar dois. Nós duas juntas. Vamos embora. Vai dar certo. Não, acho que vamos levar. Não, vamos levar todo mundo. Não, porque nem o meu... Você vende? Não, eu vende. Não, eu vende. Olha, porque nenhuma amiga vai querer ir para o botão. Mas eu adorei, adorei o convite. Me senti convidada. Você está falando isso. Uma vez eu li sobre uma viagem inusitada. São pessoas que têm muito dinheiro, que já conhecem todos os destinos e que vão em busca justamente do inusitado, do diferente. Então, uma viagem de navio, que a pessoa não sabe o roteiro do navio e todo dia ela acorda num lugar diferente sem saber onde ela está e vai conhecer algo efetivamente novo para ela, né? São coisas que algumas pessoas devem procurar esses meios de viagem. Mas assim, o que você está falando é com uma forma diferente. É com conforto, com uma outra... Agora, essa do meu amigo que eu estava contando, não. Ele queria... Ele quer o perrengue. Ele queria, exatamente. Exatamente. E assim, aí eu fico com medo de vender porque você não sabe o que a pessoa vai encontrar no lugar. Para Nicarágua. Não, o dele era uns países muito estranhos. Eu falei, não, é ver você porque eu não tenho coragem de te indicar nada. Eu não sei, porque você tem que conhecer um pouco para você indicar para a pessoa poder ir para o lugar, né? Eu falei, eu nunca estudei sobre isso porque eu nunca imaginei que alguém um dia fosse me pedir. Mas o safari você já mostrou? Não, sim. Sim, a gente quer muito. A gente também quer o safari. Mas daqueles, das tendas maravilhosas, cheias das coisas, aí eu concordo. Então. Eu queria um safari desse tipo. Eu não tenho a ver com safari, mas tem a ver com tendas. A viagem transformadora. Eu tive duas. Eu viajei bastante, né? Graças a Deus. Mas eu tive duas. Primeiro que eu tinha só 18 anos e eu fui para a Alemanha Oriental e para a Tchecoslováquia antes da queda do muro de Berlim. E foi um soco no estômago, porque deu medo, era uma coisa persecutória. Eu nunca tinha vivido. Parecia um filme no ar mesmo. E tudo que você precisava, você tinha que dar... Como é que chama? Pagar por fora? Propina. Tinha que dar propina para tomar banho, para tomar água, para usar o elevador. E eu, muito jovem, aquilo foi assustador. Mas me deu chance de tomar, de saber o que era uma coisa e o que era outra. E a outra, que eu sempre tive um sonho de ir para o Oriente Médio, que são as nossas raízes. E não consegui, porque quando eu resolvi, começou a guerra. Aí eu fui para o Marrocos. E no Marrocos, eu tive uma sensação de pertencimento. O som da língua, o árabe deles é diferente, mas era o mesmo som. As roupas, os contornos, porque lá tem os beduínos, tem duas etnias. Esqueci o nome de uma. E eu identificava o rosto do meu pai, o rosto do meu sogro, o rosto do... Impressionante, né? Um reconhecimento. E aí eu fui numa festa no deserto. Uma festa beduína que foi... Aí parece que eu me alimentei da minha origem. Que legal, bem lindo. Louvando os ancestrais, né? Eu acho importante isso, né? De você entender da onde a gente veio. E a sua viagem transformadora ali. Nossa, Renata. Tudo que eu faço é meio... Você tem esse olhar, né? É, eu tenho. Exato. Aonde eu vou, eu... Não importa aonde eu esteja. Eu vou buscar a minha conexão com aquilo. Porque eu acho que ninguém está no lugar errado, na hora errada. Eu acho que a gente está sempre no lugar certo, na hora certa. Então, eu sempre vou buscar a minha conexão. É tão... Pra mim, é tão evidente, assim. Eu posso estar lá no Mangue, lá na esquina. Eu posso estar no Monte Fuji, que é outra coisa que eu quero estar ali, em frente a ele. Mas quando você vai pra Floripa... Mas nem se eu não vou. Eu só vou buscar. Tá, você vai só no safári. Não no botão. Não, no botão. Mas assim, quando você vai a Florianópolis, você tem exata sensação de estar frente ao Monte Fuji. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Porque é muito lindo quando você vai chegando. Tem os morros e tem o mar embaixo, que é uma calmaria só. Pra mim, eu sempre reverencio o Japão. Engraçado. Então, pra mim é isso, sabe? É eu encontrar conexão através do lugar que eu estou. E eu faço isso todo o tempo, até no boteco da esquina. E esse olhar de quem viaja, né? De você curtir de alguma maneira, ou seja, na conexão... Aproveitar, né? Ou seja, porque é muito chato quando você vai com alguém viajar e já conhece aí. Ah, é muito chato. Ah, já vi isso. Gente, é muito chato. Chato isso. Ah, não, isso aqui já vi. Ah, não, isso aqui já vi. Aí a pessoa, você tá vendo pela primeira vez, a pessoa tá assim, ah, é, mas você já... E já vai te falando antes. Eu já ouvi uma pior. É isso. Ah, eu não vou descer pra ver porque eu tô cansada. Ai, nossa. Todas as pessoas que viajam e ficam no quarto do hotel, né? Muito cansado. E era um castelo lá na França, né? No Vale de La Loire. E eu louca pra ver aquilo, a pessoa não... Ai, eu tô tão cansada. Eu nem vou ver isso. As lavandinhas não faziam diferença. É ruim isso, né? Eu, tudo bem, eu não sou parâmetro porque eu sou empolgada, né? Eu olho o coqueiro e fico, ai, o coqueiro, sabe? Eu sou assim. Mas, e é ruim quando você tá sentindo isso e a pessoa, né, do teu lado, tá tirando várias selfies, assim. Não tá vendo as coisas, né? Selfie piorando. Não é? E você voltar pro lugar, você também volta com outro olhar, né? Você volta, de repente, a outra, você tá numa outra fase de vida ou você enxerga, você treina o seu olhar pra enxergar coisas que você não enxergava antes, né? Então, você voltar é bacana também, né? Agora, as companhias, quando você monta esses grupos, já voltou? Tem briga disso aí? Volta mais com a amizade reforçada e querendo voltar, né? Isso. Volta muito mais com a amizade, assim, reforçada e até porque, assim, eu tento normalmente colocar um pouco de perfil. Ai, eu de psicóloga de novo. Acho que eu sou psicóloga. Tento colocar o perfil mais ou menos parecido das pessoas ou do que elas gostam. A gente vai perguntando se você tem preferência de ficar com alguém. E aí, você vai encaixando. E aí, quando eu falo, não tem jeito de ficar ninguém, eu falo, não, fica comigo, então, que eu equilibro. Eu fico normalmente... Você fica com a bucha? Eu normalmente fico com os mais complicados. Porque, não sei se é costume já, né? Então, eu acabo ficando. Pra que dê certo também, né? Sim, pra que tudo dê certo. Porque não contamine os outros, né? Tira a pessoa, coloca do teu lado ali, de castigo. Senão, vai contaminar, gente. Contamina, né? Não tem jeito. Traga toda a programação de um grupo, né? Agora, você falou de ser psicóloga ali. É o que a gente, quando a gente propôs esse tema, é isso mesmo, né? Porque, a gente falou algumas palavras que eu acho que são determinantes. A expectativa, é lógico que é bacana, porque a viagem não começa quando você entra no avião. A viagem começa quando você começa a programar, a pesquisar o lugar, né? Então, acho que você tem essa expectativa boa, mas o medo da outra expectativa, que pode ser frustrante também, né? Das pessoas. Por isso que é legal, realmente, essa programação e você estudar, porque você sabe. Exatamente onde você está indo, né? Isso, porque uma coisa também, assim, as fotos da internet são lindas, mas quando você vai para a vida real, ela é um pouquinho diferente do que está ali. Então, de vez em quando, a pessoa cria uma expectativa muito grande... Mó decepção, está toda a liberdade. É, não, então, eu também fiquei super decepcionada. E aí, descobri que ela é maior que o Cristo. Aí, eu fiquei mais decepcionada ainda, porque eu falava, não é possível isso, né? Só que a referência, o Cristo está lá em cima, e a estátua da liberdade, quando você vê, você está vindo no mesmo patamar, né? E aí, eu falo, não, não é possível. Não, alguém errou o cálculo, deixa eu ver aqui na internet. E é, ela é um pouco mais alta, mas é. Não sabia disso. Essas decepções, mas isso aí faz parte também, né? De você, até de você comparar com outras coisas, né? E de achar, você começar a treinar também o seu jeito de análise, né? Que eu acho que é bacana. Agora, eu tenho que, eu posso chamar a matéria? Tenho que ir para o intervalo. O que eu tenho que fazer? Posso chamar a matéria? Então, vamos lá. Vamos até a personal físio, uma conversa, um bate-papo com a Josi Barra. Já volto. Com a nossa palavra, gente. Dor de cabeça, enxaqueca, quantas, você tem a noção, você tem esse dado de quantas pessoas são acometidas por essa dor, Josi? Mais ou menos. Muitas pessoas. Porque é muita gente, se eu for arriscar, sei lá, 80% da população tem dor de cabeça. Não, tem porque ela está muito ligada à compressão na coluna. É isso que nós vamos falar. Por isso que eu estou aqui na personal físico, a doutora Josiane Barros, que é fisioterapeuta e educadora física, porque tem muitas dores que a gente sente, que acha que é foco naquele lugar, a enxaqueca, a dor de cabeça é uma delas e, na verdade, é uma irradiação da coluna, da dor na coluna, do problema na coluna. A enxaqueca, como eu faço medicina chinesa, eu não descarto a parte energética, o padrão energético, né? Porque tem pessoas que têm uma enxaqueca há muitos anos, eu vejo a ressonância magnética, ela não tem nenhum comprometimento vertebral para estar dando uma dor irradiada. E é aí que entra a medicina chinesa, que é uma medicina milenar que vai tratar a pessoa para poder solucionar o sintoma. Então, a gente faz um questionário, leva em consideração todas as respostas energéticas do funcionamento dos órgãos desse paciente, aonde está deficiente, eu vou tonificar, aonde tem excesso, eu vou harmonizar. Aí a pessoa fica bem. Agora, a causa mecânica, eu diria para você que, enxaqueca, 80% das pessoas que tem é por causa mecânica. A causa mecânica está na coluna, ou seja, na postura. E está muito relacionada com a parte de cima do tronco, que é a cervical, a mandíbula e um pouco dessa região do meio das costas, que é a torácica. Tem pessoas que também têm uma hérnia na lombar, né? E acaba refletindo na cervical, mas isso é a longo prazo. De imediato, a gente olha a coluna cervical. Então, quando existe compressão no disco intervertebral, né? Que é o amortecedor que fica entre as vértebras. O que acontece? Essa compressão, ela vai gerando uma desidratação desse disco, ele vai achatando e com isso ele vai migrando de dentro da vértebra, né? Então, começa numa protusão de disco para depois, não tratando, virar uma hérnia. Isso começa a encostar no sistema nervoso que passa atrás, que é a medula, né? E aí, eu vou gerando contraturas musculares, que são as cadeias musculares, que elas são todas interligadas tanto na frente do corpo, que vai do corpo até embaixo, e vai da nuca até a lombar. Com isso, eu vou gerando também, se eu não tratar essa compressão, uma somatização nos músculos da face. Eu vou gerando bruxismo, eu vou gerando uma mordida cruzada. Então, tudo isso é avaliado. Por isso que eu digo que muitas vezes na enxaqueca, a pessoa tem que tratar a causa, que é essas alterações mecânicas de postura. Isso vai gerando uma tensão muscular tão grande pela compressão, a medula começa a mandar uma informação para os braços, uma irradiação para braço, começa a dar pontos gatilhos, que são pontos musculares inflamados, nessas regiões envolvidas aqui. Todo paciente com enxaqueca, eu diria que 90%, se você falar para ele assim, aperta aqui, o músculo do trapézio é muito rígido, muito dolorido, tem dor aqui na nuca, tem dor no masseter, que é um músculo que sustenta a mandíbula, que faz a mastigação. Por quê? Porque tem uma compressão, tem um desalinhamento da cervical e vai gerando um tensionamento. Vai tensionando tudo, né? Exatamente. Aí a dor sobe, ela irradia para a cabeça. Então, por isso que também não dá para tratar um paciente com enxaqueca só com RPG. Porque eu preciso dissolver esses nódulos musculares dolorosos com acupuntura, com mioterapia, com a terapia manual. O ultrassom é muito eficiente porque ele vai relaxar o músculo. A gente usa uma pomada chinesa, uma erva que ela é específica para desinflamar a parte muscular. O laser, ele é pontual. A gente vai no ponto da dor, coloca o laser numa dose anti-inflamatória. Então, é um tratamento combinado. E a quiropraxia também ajuda muito. Por quê? Esse paciente com enxaqueca, por ele ter muita limitação de movimento, ele já está com hipomobilidade cervical. Aí a gente vai dar um ajuste na cervical, começa a melhorar a dor de cabeça. A gente faz umas trações na cabeça do paciente, que já são trações do RPG. Aí o paciente, na hora, ele já refere uma melhora. Aí entra com acupuntura para tratar a parte energética associada, né? Que tem as ervas para dor de cabeça. Porque não dá para você ficar a vida inteira tomando remédio para dor. A gente vai falar, as pessoas se acostumam com isso. As pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca, ah, não, mas enxaqueca, que já se acostumam. E vai tomando remédio. A Josi vai falando, já vai dando negócio, né? Porque a gente vai se identificando e vai já fazendo. Mas, ao mesmo tempo, vai dando um desejo de cair nas suas mãos. Para aliviar. O que as pessoas precisam entender é assim, toda dor existe uma causa. Não dá para a gente mascarar. Não, a gente ficar tratando só a bursite, só aquela protusão ali que está na coluna. Porque a coluna comanda o braço. Se eu tenho uma compressão, eu tenho toda uma alteração biometrônica. Comanda tudo, cabeça, pernas, né? E assim, a sua enxaqueca tem uma causa do outro paciente. Então, para você é um tratamento. Para o outro, outro paciente é outro tratamento. Por isso, a importância do tratamento ser individual. E por isso que aqui na Personal Físio, ela tem um tratamento multidisciplinar. São vários. Como ela já falou, ela já falou algumas técnicas que ela usa. Então, tem a medicina chinesa, a acupuntura, as técnicas, a fisioterapia, o RPG, o pilates e agora a quiropraxia. Então, fica... Tomar remédio que não é normal, né? Sentir dor não é normal. A dor é um alerta para alguma coisa. Então, tem que procurar um especialista. A gente está toda semana ajudando vocês aqui. Não dá para reclamar, né? Sim. Vamos, mamãe. Enoteca. Vou agradecer hoje a Cotton R. Sábado passado foi o lançamento da coleção nova. E a loja está linda, toda colorida. De farm, espaço fashion, index, hit, john john. Tanto masculino como feminino. Pode ir lá. São três lojas. Duas no Supercentro Boqueirão e uma ali na Loboviana, tá? E nos pés de os, também. O que vai ter de jeans? Eu peguei outro dia. Outro dia estava com uma linda. Linda de jeans, né? E essa aqui também é jeans. Essa sandália linda da Deos. E os acessórios todos são da Camaleô, acessórios, franjas, as pedras, tudinho. A Camaleô tem duas lojas. Uma no Miramar Shopping e outra ali no Shopping, não sei se como é. Algonzaga, na Floriana Peixoto, tá? E os meninos, é o seguinte, o pessoal do sítio, vocês têm que cuidar de mim, tá? Eu vou explicar. Não, não vou explicar. Eu tenho que receber mensagem no WhatsApp para consertar o vestido. Por favor, vocês prestem atenção para não pagar mico. Ah, Rafa. Porque isso é coisa de mulher. Ah, não, não é coisa de mulher. Ele podia ter muito bem explicado. Vocês têm que cuidar, tá bom? Não vocês, eles ali. Pronto, falei. Pois. Pagando mico aqui na TV e não falam nada. Hoje a gente está falando de viagens. E agora eu vou partir para o Viagens dos Sonhos. A gente falou de viagens que já transformaram a vida de vocês. Viagens dos Sonhos. As pessoas chegam lá na Latam mesmo. Eu estou com a Cláudia Valério representando a Latam. Aliás, põe para mim, Mateuzinho, todas as informações da Latam. Porque, como a gente falou, não é só você comprar passagem aérea. A equipe da Latam, aqui da região, monta todo um roteiro para você. Eles são psicólogos, como ela mesma falou. Trabalhar com sonhos também é legal, né? Quando as pessoas vão lá. E hoje está muito mais acessível e podendo ser realizado mesmo. Quando a gente falava antigamente de viagem para o exterior, era muito difícil. Hoje, com programação, com organização, você consegue fazer, né? Está bem mais fácil. Hoje, está muito mais acessível a todo mundo. Até tirar o passaporte. Antes era uma coisa difícil. Conseguiu visto. Então, teve uma mudança bem diferente em tudo isso no processo. E as pessoas viajam tranquilamente de um lugar para o outro. E assim, a viagem do sonho que mais chega para a gente continua sendo Orlando. Passa ano, sai ano. O que é o melhor lugar do mundo, né? A Disney. A Disney. É. Fantasia que a gente se carrega. As pessoas... Ai, eu queria ter dinheiro para poder ir todo ano para a mapa. Eu também. Eu choro toda vez que eu olho o castelo. Eu também. Eu choro toda vez que eu vejo aquele show. É lindo. Eu amo. Aí sim mexe com outras coisas da gente, né? Eu falo que assim, a nossa infância ocidental, ela é padrão Disney. A gente tem esse padrão para entender a infância. Os brinquedos, tudo. E é verdade. Quando você está lá, é incrível. Não tem. Não tem. Eu vou lhe dizer, eu conheci a Disney com 40 anos de idade. Eu me conheci bem tarde. E eu lembro quando minha filha é pequena, né? E quando eu entrei na Disney e vi o castelo da Cinderela, eu chorei copiosamente. Minha filha olhou para mim assustada, né? Porque ela me viu chorando, ficou preocupada. Falei, gente, foi uma emoção tão grande, realmente, a realização de um sonho de infância, né? Que acho que todo mundo carrega e cresce com esse sonho de estar nesse lugar de fantasia mesmo, né? Mas que todo mundo gostaria de viver, né? Esse continua sendo e eu acho que é um destino que vai continuar por muitos anos. Mesmo até, a gente falou, você conheceu com 40, eu também conheci com 40. Eu também. E as crianças hoje me conhecem bem mais cedo. Mas eu acho que continua. Essa magia não passa. É mágico. Não passa. Aí eu já não acho nem mais que seja, pelo menos para mim, roteiro turístico, né? É terapêutico mesmo, né? Quando você vai. É porque para quem, de alguma maneira, consegue manter viva a sua criança, a sua infância, essa coisa do esplendor ou de se extasiar diante de uma brincadeira, né? É uma maneira de se manter criança enquanto adulto. Mas tem gente que vai e só reclama. Reclama do calor ou reclama do vento ou reclama do frio ou reclama da fila ou reclama... Que coisa chata, né? É, mas é um destino que você sabe que vai encontrar muita gente. Agora, e tem uma cena que eu vi num dos parques, eu não me lembro quando... Eu estava indo embora e já fechando, só que fica aquelas músicas. Eu acho que já contei isso aqui. E aí começou a tocar uma música e tinha um casal de velhinhos na minha frente. E um olhou para a cara do outro e reconheceu a música, que seria a deles. E começou a dançar no meio da... Ai, gente, eu comecei a chorar, né? Porque eu achei lindo aquilo, né? Porque já tem toda a magia. Isso que eu acho que é significativo. Cada viagem, ela te proporciona essa capacidade de se espantar com o babaca para os outros, né? Babaca para os outros, né? Exato. E é tão lindo. Mas isso é uma coisa que a gente, na maturidade, vai perdendo. E é muito terapêutico manter essa capacidade, como você colocou, de se extasiar com um passarinho, com uma cena de amor, sabe? Ai, já vi um monte, mas essa, em especial, mexeu comigo. Eu acho que é uma forma de você trazer para a tona criança que você tem. A emoção que é a emoção. Que é inerente à criança, né? Acho que na Disney, a Disney tem muito isso. Todo mundo que entra na Disney, traz a criança, né? Para a tona e vive aquela realidade infantil dos sentimentos puros, né? Que eu acho que falta muito na gente no dia a dia. E que um lugar mágico como esse faz você vivenciar todos esses sentimentos novamente, né? A energia do lugar, a filosofia também, né? De como foi criado. E eles perpetuam essa... Quando a gente vê... Eles têm aquele projeto, que eu esqueci o nome, lógico. Mas é que eles proporcionam, para quem é doente terminal, principalmente as crianças, eles proporcionam... Você pode se inscrever e eles proporcionam dias na Disney. Com tudo pago para a família, passagem aérea, hospedagem e os parques da Disney. Então, você vê muitas crianças com várias síndromes e vários problemas terminal. E o respeito é lindo. Ah, não é lindo, né? É isso que, para mim, fez a diferença nos Estados Unidos. A acessibilidade, o respeito que ele tem, todo mundo tem direito de usufruir daquela felicidade. Todo mundo tem direito. E para tudo, vai parar a fila, porque vai colocar... Uma vez, também, eu vi uma cena na montanha russa do Hulk, uma menina tetraplégica, né? Colocaram. E ela saiu de lá e a Suzete pedindo para voltar. Então, ela ia e voltava, assim. Então, isso é incrível você poder... Isso é feito pelo ser humano. Todo mundo poder usar da alegria, aproveitar da alegria e da diversão. Enfim. Nós estamos falando, na verdade, de emoção. E a gente aprendeu que, quando você fica adulto, você endurece, controla. Exatamente. Então, está faltando mesmo a emoção de sentir emoção. E, nas viagens, você se permite isso de alguma maneira. O espírito do turista é muito legal, né? O que você fala com todo mundo, eu sou assim, eu falo com todo mundo, eu tiro foto de todo mundo. Ah, pode tirar uma foto? Você tira de um aqui, um tira... Ah, eu acho... Eu adoro viagem turística. Eu, como turista mesmo. Eu posso me vestir do jeito que eu bem entender. Opa. Sabe? Tem um monte de coisa boa nessa história. Você tira a roupa do ego chato cotidiano do trabalho. Você respeita a sua essência, né? É, você se lança. É, é só a viagem dos sonhos, Marcinha. Ah, eu acho que o... O butão é a nossa. É, o butão é a nossa. Não, mas essa é mesmo. Eu não sei se um dia eu vou ter coragem. Eu não sei. Eu já vi um monte de coisa bonita. Mas tem uma experiência que foi muito marcante. Eu tenho fama entre minhas amigas, quem me conhece bem, que eu crio o cenário, né? Eu também crio o cenário, figurino, saberredo, crio tudo. Se eu resolvo que hoje eu sou meio cigana, eu vou para o vestido. Eu também. E eu fiz uma viagem, eu sonhei com uma circunstância e de repente tudo aquilo aconteceu. Parece mentira, mas não é, tá? Claro que não é. Eu estava saindo de navio de Veneza e chuviscou, apareceu o sol, apareceu o arco-íris e tocou Vivaldi. Então, de repente, eu me vi como se eu estivesse dentro de uma bolha. Eu esqueci, eu não percebia as pessoas fora. Sabe quando você está no filme? Era um filminho que estava aqui dentro, que de repente... E ainda encontrou o Charlie Chaplin. Não, isso foi muitos anos antes. Essa pessoa vai para o Firenze, encontra o Charlie Chaplin. É outro patamar. Mas a TIC não tem graça de fazer esse programa. Não, mas isso aí faz quarenta e tantos anos. Tudo bem, mas você encontrou o Charlie Chaplin. O homem já morreu há mais de trinta. O que é isso? Mas você encontrou o Charlie Chaplin. Encontrei e não reconheci. Fiquei olhando, falei, eu conheço esse velhinho de algum lugar. Eu conheço esse velhinho de algum lugar. Você falou já dos seus viagens de churro? Não, eu não sei. Eu tenho vontade de fazer uma viagem meio... Não mochileiro de dormir em qualquer lugar, mas uma viagem... Não vejo você assim. Não, mas uma viagem assim, livre de amarras. Hoje eu estou com vontade de... Vou acordar, vou viajar para tal cidade na Europa. Eu quero muito realizar isso na Europa, porque eu não conheço a Europa. E eu tenho muito sonho de viajar mais pelo interior, conhecer bem a rotina dos povos. Vamos fazer. Vamos. Essa é a tua, de avançar. Vai ter fora. Entrar nos vilarejos. Entrar nos vilarejos, conhecer a rotina. Da França, da Antalha. Sentar com o velhinho, contar, comer o pãozinho. Ah, eu tô. Maravilhoso. Eu também quero isso. Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa assim. Então, vocês vão comigo para feed, que eu preciso ir para feed. Claro, lógico. Olha, já montou o roteiro completo. Você está feita de comida. Eu já estava montando, né, Cláudia? Você já estava montando todas aí. Eu quero ir para a Bali. Daí você monta também a Bali. Também, é o antigo. Olha, eu me perdi na Grécia porque eu achei que eu ia com mapa. Esqueci que a letra é grega. Eu e o mapa não aconteceu nada. É, mas hoje tem os tradutores, né? Você coloca... Hoje em dia, a gente... Mas eu acho que é isso que a Cris falou. É bacana. Você sair com o roteiro é importante para não fazer programa de índice. Exatamente. Mas você também ficar livre, se permitir... Essa liberdade de viver coisas novas. Essa liberdade de mudar o... Você está indo por um caminho e depois você ir para outro, na descoberta, para experiências, eu acho que é bem legal isso também. Sabe que tem um filme, eu esqueci o nome do filme agora, mas não sei se vocês já devem ter assistido, que elas trocam de casa e uma vai para a Inglaterra... Com a Camerão Dias. Com a Camerão Dias. E a Camerão Dias vai para a Inglaterra, vai viver num vilarejozinho, conhecer aquela rotina, viver uma vida diferente, um momento diferente. É isso que eu acho interessante, você vivenciar uma viagem dessa forma. Eu também. Em todo lugar que eu vou, eu experimento assim. Eu acho que eu estou vivendo ali, que eu moro ali já. Eu vejo assim. Vai até voltar para a prefeitura. Não, isso eu não faço questão. Isso aí eu passo. Despenso isso aí, não tem problema. Cláudia, obrigada por você ter vindo. Você está vendo, tem várias encomendas, né? Já tem encomendas, né? Botão o primeiro. Botão. Por causa de nós merecemos, né? Claro. Que é uma questão hierárquica. Não, não, porque nós somos psicólogos. Ô Leninha, fora a gente, você tem outra visibilidade de sonhos? Tenho, aliás, é uma coisa que eu acho que depois a gente vai começar. Esse ano a gente vai, um grupo grande, para a Espanha, para o Congresso de Psicologia Transpessoal, e aí vamos fazer um roteiro, porque a gente já está, juntei um grupo legal. Ah, bacana. Vou te procurar. Sim. Então é isso, acabou o programa. Ah, foi tão gostoso, a gente nem sentiu o passado. Já fechou, já tem várias vezes. Vamos viajar. Vamos viajar várias vezes. Vamos viajar, vamos viajar. Gente, muito obrigada pela companhia. Obrigada, equipe. Obrigada, pessoal em casa. Começa, esse programa reprisa amanhã, às duas da tarde, terça-feira tem Tudo de Bom, duas e meia, mas não deve ser esse horário, porque é eleição, então vai ter várias intervenções aqui, então pode ser que o programa atrase. Segunda-feira, às três horas da tarde, começa tudo de novo, tá bom? Bom final de semana. Ai, delícia. Programa Tudo de Bom, oferecimento Ozansegue, a corretora de seguros do Grupo Ozan, Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome, Todeschini Gonzaga, como a sua casa tem que ser, Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista e Wizard, você bilingue. Tchau, tchau.